Longe da terra distante, longe do meu Portugal Vai lembrando o imigrante da sua terra natal E na sua grande ansiedade, é triste viver assim Mas quando vem a saudade, chora a saudade sem fim Longe dos céus, vai vivendo a recordar Tem fé em Deus, que o dia há de voltar Lá no seu creme, sou desejo afinal De morrer a imigrar Lá no seu creme, sou desejo afinal Ai quantas saudades tem, da sua pequena aldeia E o gosto da sua mãe, traz muito dia na ideia Vai cheio, sou uma reza, para esquecer desventuras Vai desviando a tristeza, desário e amargura Longe dos céus, vai vivendo a recordar Tem fé em Deus, que o dia há de voltar Lá no seu creme, sou desejo afinal De morrer a Portugal Tchau 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 Tchau